Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14. Eu louvo a Deus de estar aqui, tem muito tempo que eu não venho, né, pastor? Mas graças a Deus, estou hoje aqui contemplando as maravilhas do Senhor sobre este lugar. Pastor Iris, a pastora Lausa, são bênção no meu ministério, são bênção no culto na roça. Guardo com muito carinho tudo o que Ele fez por nós. E nós nos alegramos também com a alegria dEle aqui sobre este lugar, sobre tudo que Deus tem feito. Amém? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. Em diante, eu vou ler os irmãos e acompanhem. A palavra do Senhor diz assim. O Senhor olhou para ele e disse. Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Não te enveria eu? Respondeu-lhe Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor a dizer. Eu serei contigo e tu ferirás os Midianitas como a um homem só. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Ouvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele é santo. O Senhor, Ele é perfeito. Se muitas das vezes nós nos encontramos desapercebidos diante das provações que nos tem chegado dia após dia, é por falta de não conhecer as Escrituras. Porque as provações vêm, as tentações vêm, as perseguições vêm. Mas quando nós nos atentamos para a palavra do Senhor, nós nos deparamos com pessoas que suportaram, que lutaram, que guerrearam e que perseveraram diante de tantas e tantas provas. E não é que dentro da Bíblia tenha acontecido com alguém que era separado, que era escolhido. O Senhor nos deixou um manual de vida para que eu e você hoje, diante desta provação, diante desta luta, passássemos aprovado nela. Porque não tem como você ler as Escrituras e falar, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não tem como você ler as Escrituras e falar, Senhor, o que é que o Senhor tem permitido acontecer na minha vida que eu não estou entendendo. Eu estou olhando para Israel em um tempo que mais uma vez, a palavra do Senhor está me dizendo que mais uma vez o Senhor que permite Israel sofrer, ser assolada, ser perseguida. Eu estou vendo dentro da Bíblia, de capítulo a capítulo, de livro a livro, o Senhor tratar Israel como filho. O Senhor tratar Israel como uma nação, a qual Ele tem lapidado, a qual Ele tem transformado. E eu estou vendo, não apenas um Deus, mas eu estou vendo um Pai. E eu vim nesta noite dizer para você que você tem um Pai. Eu vim nesta noite pregar para você, ai, decanta, que há alguém que cuida de você, que há alguém que advoga por você. Ai, decanta, que há alguém que te proteja, há alguém que zela de você. Eu estou olhando e vendo o Israel nas mãos de Deus, sendo trabalhado através de quem? Através dos próprios inimigos. Israel, com a sua vez, peca. Israel, com a sua vez, faz tudo que é contrário ao que diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo que Deus permite agora uma nação inimiga se levantar contra, a ponto de perseguir e oprimir Israel. A ponto de agora Israel não ter o que comer, porque tudo quanto eles plantavam, os midianitas chegavam e tiravam. Tudo quanto Israel cuidava para a sua própria sobrevivência, os inimigos vinham e destruíam. Agora eu estou vendo o Israel empobrecer. Agora eu estou vendo o Israel perder tudo o que tem. Chegar a passar fome. Sabe o que ontem eu estava conversando com alguém e falei, olha, eu estou vendo a tua história. E estou vendo você apanhar. E eu já estou entendendo que Deus está trabalhando na sua vida. Porque quem apanha é só gente desobediente. Quem apanha é só gente teimosa. Israel está há sete anos plantando e escondendo a própria comida. Israel está há sete anos sofrendo na mão dos midianitas por causa de pecado, por causa de desobediência. Quando Israel já não tem mais o que comer, o que é que Israel faz? Israel dobra os joelhos. Israel clama ao Senhor e fala, Senhor, lembra do nosso povo. Tem misericórdia de nós. Ah, mas quando Israel abre a boca, papai já está aí esperando. Papai já estava pronto. Papai decanta. Para poder guerrear, para poder ebiar e as advogar. Mas isso é, não foi ele que permitiu, sim. Mas ele não permitiu porque ele quer ver um filho sofrer. Isso é, mas não foi ele que mandou os próprios midianitas pegar tudo que era ali de Israel. Sim, ele permitiu, mas não era a vontade dele. Porque tem coisas que ele só permite para te trazer de volta. Tem coisas que ele só te permite para te colocar no centro. Tem coisas que ele só permite para gerar um quebrantado coração. Não é porque ele permitiu que é a vontade dele. Porque ele é, e aí decanta, nesse tempo de prova, nesse tempo de luta, ele tem chorado por causa de você. Nesse tempo que você está vivendo, papai decanta. Ele tem enviado o Espírito Santo para dizer, consola. Trabalhe agora. Visita agora. Porque ele é, e aí decanta. Essa prova precisa gerar um coração quebrantado. Esse momento precisa gerar um novo tempo de intimidade. Gerar um tempo de arrependimento. O Senhor está dizendo, eu estou permitindo, mas estou enviando o meu Espírito Santo. Eu estou permitindo, mas eu estou enviando o meu Espírito. Para te consolar. Arrepiar e decanta para gerar arrependimento. E a gente pensa que ele não está trabalhando. E a gente pensa que ele está em silêncio. Mas durante a prova, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no teu interior. Durante a prova, o Espírito Santo de Deus, arabai decanta, tem trabalhado no teu coração. Porque, porque depois de sete anos sofrendo, Israel agora decide clamar. Eu fico vendo quanto tempo a pessoa permanece sofrendo. E fala assim, não. Agora não. Mais pra frente. Eu fico vendo tantas pessoas que a vida não está bem. E ela fala, não. Mais pra frente eu volto pra igreja. Mais pra frente eu volto a cantar. Mais pra frente eu volto a cantar, a louvar. Fica retardando. Enquanto a prova é justamente pra te levar pro centro da vontade. Enquanto a prova é justamente pra te levar aonde que o Senhor quer. Elevear e tomar aquilo que é teu. Darraia, barias. Te colocar no lugar de honra. Te colocar no lugar que foi preparado. Depois de sete anos sofrendo, agora Israel a quebrando o coração. E quando Israel a quebrando o coração, o Senhor está dizendo, agora eu levanto alguém. Agora eu entro na causa. Agora eu trago resposta. Porque, ai, decanta. Tem gente que quer resposta sem nunca nem ter falado com Deus. Tem gente que quer resposta sem nem nunca nem viajar separado pra orar na madrugada, pra buscar por uma causa. Tem gente que quer resposta, mas nunca chegou diante do Senhor pra apresentar a causa. Israel, depois que apresenta a causa diante do Senhor, o Senhor chega com a resposta. Porque você não vem pra um culto de campanha e sai de mão vazia. Porque ele vai e decanta. Você não vem pra um momento de oração. E volta da mesma forma que chegou. Porque você não dobra os joelhos no teu quarto. E o Senhor, irmã, não abre as portas do céu pra te responder. Eu quero dizer pra você. Você tem orado. Você tem clamado. O Senhor está dizendo assim. É dessa forma que eu quero. É dessa maneira que eu quero. Porque, irmã, a ideia, canta. Agora que Israel ora, o Senhor manda um anjo de encontro de Gideão. E Gideão estava ali preparando o alimento. Estava ali pronto a guardar o seu alimento. Quando, naquele momento, Gideão, ele é surpreendido. Pelo fato do Senhor olhar pra ele e separar pra um tempo. Gideão, agora, ele é surpreendido. Porque ele está com o seu pensamento. Em que Israel foi abandonada por Deus. Em que Israel foi esquecida por Deus. Sabe quando a prova é de tamanha proporção que a nossa fé começa a ficar abalada? Quando a prova é de tamanha proporção que a pregação parece que já não consegue entrar mais no teu coração. Que pode trazer profeta. Que pode lançar profecia. Mas você tem olhado pra prova e falado assim. Senhor, eu não aguento mais. Santa promessa. Senhor, eu não aguento mais. Arabaide, canta. Alguém profetizar. Porque eu tenho olhado pro lado e tenho visto o povo padecer. Eu tenho olhado pra minha história e não tenho visto nada mudar. Gideão estava no ponto em que ele estava fragilizado. Sabe o que eu acho lindo? É que o Senhor, ele não desiste dos seus. É que o Senhor, ele não deixa os seus. Arabaide, canta. O Senhor está dizendo assim. Arabaide, canta. Talvez você está dizendo. Hoje é meu último culto. Talvez você está dizendo. Arabaide, canta. É a última vez. Raias. Mas o Senhor está dizendo assim neste momento. Eu estou indo de encontro. Há pessoas que estão por um fio. Eu estou indo de encontro. Há pessoas que estão com a fé abalada. Há pessoas que o inimigo tem olhado e tem falado assim. Não dou pouco, não dou poucos dias. Pra agora essa vida ser ceifada. Quando nós chegamos no nosso limite. Quando nós estamos chegando no final. O Senhor, ele aparece com surpresa. O Senhor aparece com resposta. Às vezes nós estamos querendo a resposta amanhã. Às vezes nós estamos querendo. Que o profeta nos veja. Que o Senhor nos veja. Só que o Senhor tem provado a nossa fé. E quando o Senhor prova a nossa fé. Ele prova no nosso limite. É no seu momento de limite. É no seu momento de limite. É no seu momento de limite. Que o Senhor tem observado. E o Senhor tem contemplado. A sua fidelidade. É no seu momento de limite. Que o Senhor tem olhado pra tua história. Pra tua vida. E confirmado. Que é você que ele escolheu. Pra aí, decanta, levantar. E agir no meio da tua casa. E agir no meio da tua família. Não é nesse momento de limite. Que o Senhor tem olhado pra você. E tem certeza daquilo que ele quer. Sabe por quê? No seu momento de limite. Você está olhando pra você. E está se sentindo menor. Porque quando o anjo chega. O anjo está falando. Vai nessa tua força. Aí o anjo está olhando pra ele. E está pensando. Que força. Ei, eu sou menor. Eu sou mais pobre. Aí o Senhor nesse momento de limite. Está dizendo não. É nesse momento. Rebiáias. Que você está se sentindo fraco. Que eu estou vendo. Adamaia. Essa tua força. É nesse momento. Que você está se sentindo pequeno. Que eu estou vendo. Rebiáias. E decanta a tua fé. Porque mesmo fraco. Porque mesmo pobre. Gideão não havia desistido. Agora Deus levanta Gideão. Para tomar de volta. A liberdade daquele povo. Para entrar e agir. De uma forma sobrenatural. A qual muitos vão olhar e vão dizer. Verdadeiramente o Senhor é no meio de Israel. Quando Deus levanta Gideão. O Senhor entra para operar dentro da casa de Gideão. Não é porque o Senhor nos chama. Que de certo estamos preparados. Não é porque o Senhor nos escolheu. Que de certo estamos pronto. Eu estou olhando para a gente aqui. Que o Senhor escolheu para viver coisas maiores. Eu estou olhando para a gente aqui. Que o Senhor chamou para viver coisas grandiosas. E talvez você fica se questionando. E pensando o Senhor eu. Senhor não tenho recurso. Senhor talvez eu não saiba falar da forma que o Senhor espera. Mas eu vim dizer que o Senhor te chamou. Para revelar a grandeza dele. O Senhor te chamou. Para revelar foi a força dele. O Senhor está dizendo. Hoje você não está pronto. Hoje talvez você não esteja preparado. Mas eu já tenho te lapidado. Rabai, decanta. Eu já tenho te transformado. E ainda mais eu quero fazer. Como assim? Eu vou te levantar. Mas vai lá na tua casa. Gideão dentro da tua casa. Tem um altar. Esse altar não me pertence. Gideão. Tira aquele altar. Lá do meio da tua casa. Vai lá na casa do teu pai. Arranca aquele altar de lá. Agora olha para mim. Lembra que eu falei que Israel pecou? Lembra que eu falei que Israel esfriou? Israel que adorava somente a um Deus. Agora Deus chama um homem. Dentro da casa dele tem um altar. Deus está chamando um homem. Que no meio da família deles. Estão adorando a Baal. Não é porque o Senhor te chamou. E você tem se achado fraco. Que não é o Senhor te chamando. O Senhor está dizendo. Você pode vir com mensais. Mas o meu Espírito vai te transformar. O meu Espírito vai te convencer. O meu Espírito vai te lapidar. E vai te transformar. Gideão vai lá na tua casa agora. E vamos colocar em ordem. Porque não tem vitória ganha. Raide canta sem colocar as coisas no lugar. Não tem batalha ganha. Sem colocar as coisas em ordem. Eu vim dizer para pessoas que estão fazendo campanha. Para pessoas que estão orando. Para pessoas que estão clamando de dizer. Tem que colocar as coisas no lugar. Ok? Tem que colocar as coisas no lugar. Para o Senhor operar. Tem que olhar para dentro da nossa casa. E falar Senhor. Me mostra o que é aqui. Está fora do lugar. E tem muitas das vezes. Que não precisa nenhum profeta chegar em você. Não precisa Deus lhe mostrar para o pastor. Porque o Espírito Santo já tem falado. O Espírito Santo já tem tocado no teu coração. Quero te usar para cantar. Mas do jeito que está não posso. Eu quero te usar para pregar. Mas do jeito que está não dá. Eu quero entrar na tua vida sentimental. Mas tem que colocar as coisas no lugar. Tem que tirar aquilo que não tem me agradado. Tem que tirar a líria. Pai, decanta. Aquilo que tem afastado a minha presença. Eis, Gideão. Não é uma estátua. Que vai paralisar o que eu tenho na tua vida. Não é que são coisas pequenas. Que vai atrasar eu te honrar no teu ministério. Que vai atrapalhar eu te honrar. Ai, dá a baixa. E decanta. Gideão se posiciona. Gideão se separa. Gideão se consagra. Gideão, eu quero te colocar em guerras. Em batalhas. Eu quero te colocar em lugares estratégicos. Não é brincadeira. Você pegar o microfone. Não é brincadeira. Você falar do Senhor. E dentro da tua casa ser ao contrário. Você pregar alguma coisa. E dentro da tua casa ser ao contrário. Quanto das vezes nós temos que falar, Senhor me usa. Ah, Deus não me usa. Deus não faz isso. Deus não faz aquilo. Enquanto nós. Não nos preparamos. Para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. O que Gideão faz é obedecer ao Senhor e tirar dali daquele lugar. O altar. E sabe o que acontece? Quando ele tira o altar da casa de seu pai. Naquele mesmo momento que ele tira aquilo que representava. O inimigo. Alguns homens ficam irados porque ele tira aquela estátua. Tira aquele altar da ali. Sabe o que acontece? Você pode ficar muito tempo fazendo aquilo que desagrada o Senhor. Você pode ficar muito tempo em cima do muro. Você pode ficar muito tempo no seu cantinho sendo crente de banco e não fazendo nada. Mas a partir do momento. Que você começa a pagar preço. Que você começa a fazer campanha. Que você começa a se separar. Que você começa a se consagrar. Aí começa a aparecer levante. Aí começa a aparecer perseguição. Dará para lá e decantar. Aí tem gente que fala. Eu não dou conta disso. Eu vou parar por aqui. Não, eu não quero mexer com liderança. Não, eu não quero mexer com nada da igreja. Porque é só mexer com coisa da igreja que na minha casa desanda. Dará para aí, decouva. O que a gente não percebe. É que o inimigo quer nos manter como escravos. Sendo oprimidos. Lembra de Israel quando estava no Egito? Era oprimido. Era escravo. Aí quando Deus leva para o deserto para chegar na terra prometida. Israel está olhando comendo pão todo dia e fala assim. Ah, eu preferia estar lá no Egito porque lá tinha carne. Eu estou vendo uma geração que é covarde. Uma geração que é fraca. Que deixa de orar na madrugada com medo de tantas coisas. Que deixa de fazer a campanha. Que deixa de entrar em uma batalha espiritual com medo de retaliações. Às vezes o inimigo está usando pessoas próximas para dizer de novo na igreja. Está indo para o culto toda quarta-feira. Às vezes o inimigo está usando pessoas de perto. Sabe por quê? Quanto mais você busca, mais você tem incomodado o inferno. Quanto mais você se santifica, mais você tem incomodado o inferno. E ele sabe que está com dias contados para tirar bagagem, para tirar a chimanha. Ele sabe que está com dias contados. Para o Senhor entrar com salvação. Para o Senhor entrar com limitação. Porque o inimigo não pode ficar onde está a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está tendo levante é porque ele sabe que vai ter que sair. Está tendo fúria. Darabai, decanta, porque ele sabe que a tua oração tem chegado ao céu. Que a tua santificação tem agradado ao Senhor. Darabai, ass. Não é que ficou mais difícil. Darabai, decanta. E naquele momento, Gideão é surpreendido. Pelo fato do Senhor olhar para ele e separar para um tempo. Gideão, agora ele é surpreendido. Porque ele está com o seu pensamento. Em que Israel foi abandonada por Deus. Em que Israel foi esquecida por Deus. Sabe quando a prova é de tamanha proporção. Que a nossa fé começa a ficar abalada. Quando a prova é de tamanha proporção. Que a pregação parece que já não consegue entrar mais no teu coração. Que pode trazer profeta. Que pode lançar profecia. Mas você tem olhado para a prova e falado assim. Senhor, eu não aguento mais. Santa promessa. Senhor, eu não aguento mais. Darabai, decanta. Alguém profetizar. Porque eu tenho olhado para o lado. Tenho visto o povo padecer. Eu tenho olhado para a minha história. E não tenho visto nada mudar. Gideão estava no ponto em que ele estava fragilizado. Sabe o que eu acho lindo? É que o Senhor não desiste dos seus. É que o Senhor não deixa os seus. Darabai, decanta. O Senhor está dizendo assim. Darabai, decanta. Talvez você está dizendo. Hoje é meu último culto. Talvez você está dizendo. Rebaai, decanta. É a última vez. Raias. Mas o Senhor está dizendo assim neste momento. Eu estou indo de encontro. A pessoas que estão por um fio. Eu estou indo de encontro. A pessoas que estão com a fé abalada. A pessoas que o inimigo tem olhado e tem falado assim. Não dou poucos dias. Para agora essa vida ser ceifada. Quando nós chegamos no nosso limite. Quando nós estamos chegando no final. O Senhor aparece com surpresa. O Senhor aparece com resposta. Às vezes nós estamos querendo a resposta amanhã. Às vezes nós estamos querendo. Que o profeta nos veja. Que o Senhor nos veja. Só que o Senhor tem provado a nossa fé. E quando o Senhor prova a nossa fé. Ele prova no nosso limite. É no seu momento de limite. É no seu momento de limite. Que o Senhor tem observado. E o Senhor tem contemplado. A sua fidelidade. É no seu momento de limite. Que o Senhor tem olhado para a tua história. Ele olha para a tua vida. E confirmado. Que é você que Ele escolheu. Para aida, canta, levantar. E agir no meio da tua casa. E agir no meio da tua família. Não é nesse momento de limite. Que o Senhor tem olhado para você. E tem certeza daquilo que Ele quer. Sabe por quê? No seu momento de limite. Você está olhando para você. E está se sentindo menor. Porque quando o anjo chega. O Senhor está falando. Vai nessa tua força. Aí o Ingenio está olhando para ele. E o Ingenio está pensando. Que força. Ei, eu sou menor. Eu sou mais pobre. Aí o Senhor nesse momento de limite. Está dizendo. Não. É nesse momento, Rebiaias. Que você está se sentindo fraco. Que eu estou vendo o Anamaias. A tua força. É nesse momento que você está se sentindo pequeno. Que eu estou vendo o Rebiaias. E canta a tua fé. Porque mesmo fraco. Porque mesmo pobre. Gideão não havia desistido. Agora Deus levanta Gideão. Para tomar de volta. A liberdade daquele povo. Para entrar e agir. De uma forma sobrenatural. A qual muitos vão olhar e vão dizer. Verdadeiramente o Senhor é no meio de Israel. Quando Deus levanta Gideão. O Senhor entra para operar dentro da casa de Gideão. Não é porque o Senhor nos chama. Não é porque o Senhor nos chama. Que de certo estamos preparados. Não é porque o Senhor nos escolheu. Que de certo estamos pronto. Eu estou olhando para a gente aqui. Que o Senhor escolheu para viver coisas maiores. Eu estou olhando para a gente aqui. Que o Senhor chamou para viver coisas grandiosas. E talvez você fica se questionando. E pensando. O Senhor eu. O Senhor não tem o recurso. O Senhor talvez eu não saiba falar. Da forma que o Senhor espera. Mas eu vim dizer que o Senhor te chamou. Para revelar a grandeza dEle. O Senhor te chamou. Para revelar foi a força dEle. O Senhor está dizendo. Hoje você não está pronto. Hoje talvez você não esteja preparado. Mas eu já tenho te lapidado. Rabai, decanta. Eu já tenho te transformado. E ainda mais eu quero fazer. Como assim? Eu vou te levantar. Mas vai lá na tua casa. Gideão, dentro da tua casa. Tem um altar. Esse altar não me pertence. Gideão. Tira aquele altar. Lá do meio da tua casa. Vai lá na casa do teu pai. Arranca aquele altar de lá. Agora olha para mim. Lembra que eu falei que Israel pecou? Lembra que eu falei que Israel esfriou? Israel que adorava somente a um Deus. Agora Deus chama um homem dentro da casa dele. Tem um altar. Deus está chamando um homem. que no meio da família deles estão adorando a Baal. Não é porque o Senhor te chamou e você tem se achado fraco que não é o Senhor te chamando. O Senhor está dizendo. Você pode vir com mensais. Mas o meu Espírito vai te transformar. O meu Espírito vai te convencer. O meu Espírito vai te lapidar e vai te transformar. Gideão, vai lá na tua casa agora e vamos colocar em ordem. Porque não tem vitória, ganha. Raide, canta sem colocar as coisas no lugar. Não tem batalha, ganha. Sem colocar as coisas em ordem. Eu vim dizer para pessoas que estão fazendo campanha. Para pessoas que estão orando. Para pessoas que estão clamando de dizer. Tem que colocar as coisas no lugar. Ok? Tem que colocar as coisas no lugar. Para o Senhor operar. Tem que olhar para dentro da nossa casa. E falar, Senhor. Me mostra o que é que ele está fora do lugar. E tem muitas das vezes. Que não precisa nenhum profeta chegar em você. Não precisa Deus lhe mostrar para o pastor. Porque o Espírito Santo já tem falado. O Espírito Santo já tem tocado no teu coração. Quero te usar para cantar. Mas do jeito que está, não posso. Eu quero te usar para pregar. Mas do jeito que está, não dá. Eu quero entrar na tua vida sentimental. Mas tem que colocar as coisas no lugar. Tem que tirar aquilo que não tem me agradado. Tem que tirar a líria. Pai, decanta. Aquilo que tem afastado a minha presença. Ei, Gideão. Não é uma estátua. Que vai paralisar o que eu tenho na tua vida. Não é que são coisas pequenas. Que vai atrasar e eu te honrar no teu ministério. Que vai atrapalhar e eu te honrar. Ai, dá a baixa. Gideão se posiciona. Gideão se separa. Gideão se consagra. Gideão, eu quero te colocar em guerras, em batalhas. Eu quero te colocar em lugares estratégicos. Não é brincadeira. Você pegar o microfone. Não é brincadeira. Você falar do Senhor. E dentro da tua casa, se é o contrário. Você pregar alguma coisa. E dentro da tua casa, se é o contrário. Quantas vezes nós temos que falar. Senhor, me usa. Ah, Deus não me usa. Deus não faz isso. Deus não faz aquilo. Enquanto nós. Não nos preparamos. Para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. O que Gideão faz é obedecer ao Senhor. E tirar dali daquele lugar. O altar. E sabe o que acontece? Quando ele tira o altar da casa de seu pai. Naquele mesmo momento que ele tira aquilo que representava. O inimigo. Alguns homens ficam irados. Porque ele tira aquela estátua. Tira aquele altar da ali. Sabe o que acontece? Você pode ficar muito tempo. Fazendo aquilo que desagrada o Senhor. Você pode ficar muito tempo em cima do muro. Você pode ficar muito tempo no seu cantinho sendo crente de banco e não fazendo nada. Mas a partir do momento que você começa a pagar preço. Que você começa a fazer campanha. Que você começa a se separar. Que você começa a se consagrar. Aí começa a aparecer levante. Aí começa a aparecer perseguição. Dará para lá. E decantar. Aí tem gente que fala. Eu não dou conta disso. Eu vou parar por aqui. Não. Eu não quero mexer com liderança. Não. Eu não quero mexer com nada da igreja. Porque é só mexer com coisa da igreja. Que na minha casa desanda. Darabai de cova. O que a gente não percebe. É que o inimigo quer nos manter como escravos. Sendo oprimidos. Lembra de Israel quando estava no Egito? Era oprimido. Era escravo. Aí quando Deus leva para o deserto para chegar na terra prometida. Israel está olhando comendo pão todo dia e fala assim. Ah, eu preferia estar lá no Egito. Porque lá tinha carne. Eu estou vendo uma geração. Que é covarde. Uma geração que é fraca. Que deixa de orar na madrugada. Com medo de. Tantas coisas. Que deixa de fazer a campanha. Que deixa de entrar numa batalha espiritual. Com medo de retaliações. Às vezes o inimigo está usando pessoas próximas. Para dizer de novo na igreja. Está indo para o culto toda quarta-feira. Às vezes o inimigo está usando pessoas de perto. Sabe por quê? Quanto mais você busca. Mais você tem incomodado o inferno. Quanto mais você se santifica. Mais você tem incomodado o inferno. E ele sabe que está com dias contados. Para tirar bagagem. Para tirar a chimanha. Ele sabe que está com dias contados. Para o Senhor entrar com salvação. Para o Senhor entrar com limitação. Porque o inimigo não pode ficar. Aonde está a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz. Existe ao diabo. E ele fugirá de vós. Está tendo levante. É porque ele sabe. Que vai ter que sair. Está tendo fúria. A rabai decanta. É porque ele sabe. Que a tua oração tem chegado ao céu. Que a tua santificação tem agradado ao Senhor. A rabai. Não é que ficou mais difícil. A rabai decanta. E está perto do Senhor te entregar a vitória. É porque agora você reagiu. E o inimigo agora quer de todas as formas. Te fazer calar. Te fazer parar. Não fica calado. Para altares que estão sendo levantados em sua volta. Não fique parado. Diante de altares que têm sido levantados em sua volta. Undacai, abai, decouva. Porque o inimigo tem levado altares para as nossas crianças. E nós temos aceitado. Quando o Gideão então agora. Santifica a sua vida. Santifica o seu lar. O Senhor está dizendo. Agora reúne. Reúne os homens. Agora nós vamos formar um exército. Agora Gideão. Consegue reunir 32 mil homens. Diante de centenas de milhares. E o Senhor está olhando para Gideão. E está dizendo. Tem muito homem. Eu estou olhando para cada soldado. E cada soldado. Tinha que lutar contra mais de 400 homens numa guerra. E o Senhor está olhando para Gideão. E está dizendo assim. Tem muito homem. Senhor. Eles vão ter que lutar e derrotar centenas de homens. Cada soldado meu tem que derrotar centenas. Como assim que eu estou com muito soldado? Não. O Senhor está dizendo. Tem muito. Lá atrás. Israel estava sofrendo. Quando Barak se levanta. Junto com Débora para derrotar um exército onde tinha 900 carros. E o Senhor derrota através de Israel com 10 mil homens. Um outro exército. Agora em Israel mais uma vez ergue. Mais uma vez o Senhor vai dar livramento. E agora. O Senhor está olhando e está dizendo. Essa fecha. Se da primeira vez não contemplaram que eu sou Deus. Dessa vez vão contemplar o que eu vou fazer. Se dessa vez. Derebiá e decantar. Não reconhecerem a minha grandeza. Lá vai decantar. Vão reconhecer. Quantas pessoas. Passam por dificuldades. E a gente vê eles no fundo do poço. Sabe o que Deus faz? Deus restaura e levanta. Não passa muito tempo. Israel cai de novo. Erra de novo. Aí sabe o que Deus está fazendo? Estou aqui. Sou teu pai. Vou te levantar de novo. O rei para atacar. Porque o Senhor não vira as costas. Para um filho seu. Mas o Senhor está dizendo. Rebá e decantar. Remanaias. Eu já tive misericórdia uma vez. Mas agora eu vou provar no teu limite. Eu já tive misericórdia outra vez. Mas agora. Rebíaias. Eu vou provar no teu limite. Gideão. Tem muito. Agora não vai ser com 10 mil. Mas agora. Rebá e decantar. Vão ser apenas 300. Mandou os medrosos embora. Ficaram 10 mil. O Senhor está dizendo. Espera aí. 300. 300 homens ficaram. Para derrotar um exército enorme. Sabe por quê? Deus não precisa de quantidade. Deus não precisa da tua conta bancária. Para Deus operar na tua vida. Deus não precisa. Rebíaias. E decantar. Que você esteja. Qualificado. Que você tenha certificado. Eu estou olhando para pessoas. Que assim como o Gideão. Está pedindo sinal. Porque o Senhor está prometendo. Rebíaias. Juncar. Mas nem tem carteira. Porque o Senhor está prometendo. Rebíaias. E decantar. O dinheiro na conta. Mas essa pessoa não tem nem emprego. Eu estou olhando para pessoas. Que ainda está em dúvida. Que o Senhor opera. Que ainda está em dúvida. Que o Senhor vai agir. Porque está olhando para a quantidade. Está olhando para as circunstâncias. Mas hoje é uma quarta profética. E eu vim dizer para você. O Senhor quando Ele lança a palavra. Ela não volta vazia. Rebíaias. E decantar. Quando o Senhor olha para o vale de osso seco. Ele está olhando para o profeta. E está dizendo. Só basta profetizar. Sabe o que Deus esperava de Israel? Só uma oração para Ele agir. Estava esperando só uma oração para Ele agir. O Senhor não estava esperando que Israel tivesse. A mesma quantidade de soldados. O Senhor não estava esperando. Que Israel. Tivesse. Milhares de generais. O Senhor só precisava de uma oração. O Senhor só precisava de um conserto. Para entrar e mudar a história. E repare e decanta. Eu vim pregar para pessoas. Que o Senhor está dizendo. Não é você que vai levar e asgueirar. Não é você que vai ganhar pela força do teu braço. Não é você que vai ganhar pela força da tua voz. Mas o Senhor está dizendo. É através da tua oração. É através de um quebrantado coração. É através de arrependimento. Que eu estou entrando. Que eu estou fazendo. Que eu estou mudando. Como assim? Olha só. Deus separou trezentos homens. E vocês acham que eles usaram a espada para ganhar a guerra? O Senhor deu a Gideão estratégia. E apenas com uma trombeta. E vazos sendo quebrados. Os soldados de Gideão. Assustam o numeroso soldado do inimigo. Que saem correndo. Diante do barulho de trombetas. Diante de uma palavra sendo declarada por aqueles trezentos soldados. E o Senhor dá vitória para aquele povo. Que agora toma de volta e tem liberdade sobre o que é seu. Ontem nós estamos numa campanha no monte. E ontem o Senhor falou comigo algo. Eu até vou compartilhar com os irmãos. Eu estava lá e o Senhor falava assim para mim. Ora e repreende. Porque o inimigo está furioso. Para colocar um acidente na vida do seu pai. Nós estamos trabalhando na roça. E todos os dias meu pai tem trabalhado. Só que eu falei assim. Senhor eu acho que eu estou cismada. Porque recentemente. O meu primo sofreu uma queimadura. E eu fiquei com isso. Mas mesmo assim eu vou orar em voz alta. Para Satanás escutar. E ele entender que ele não tem autoridade. Nem legalidade de fazer nada contra meu pai. E se isso não for alguma coisa minha. O Senhor vai mostrar e eu vou ver esse livramento. E assim eu lá no meu canto orei. Repreendi todo o acidente. Todo o espírito de morte. Mas não nem cheguei a comentar com ninguém. Para a gente orar junto. Mas orei e repreendi. Para o diabo me escutar. Que Deus havia me mostrado aquilo. E hoje eu estava deixando o celular. E vi chegando umas fotos. Eu falei. Ah meu pai machucou a mão em alguma coisa. Que estava só o couro. E nem me lembrei do sonho. E minha mãe falou assim. Você viu o que seu pai falou? Eu falei o que? Ele estava grudado na tomada. Nos fios descascados ali. E não conseguia sair de lá. O couro que havia sido arrancado da mão dele. Foi por causa do choque. Ele não conseguia soltar. E até que o menino viu ele lá. E tirou da tomada. Aí que ele conseguiu se soltar. Quando minha mãe me falou isso. Eu lembrei do que Deus havia me mostrado ontem no monte. E sabe de que forma que eu entendi. Que veio o livramento da parte do Senhor. Porque Deus mostrou que estava no oculto. E me mandou orar, reprimir. E me mandou profetizar. Eu estou olhando para pessoas que assim como Gideão. Tem olhado para dentro de si. Olhado para dentro do próprio lar. E tem falado Senhor. Que rumo que a minha vida tem levado. Que rumo a minha casa tem levado. Eu que não entendo. Como que você servindo ao Senhor. Não usa essa boca de profeta. Não usa essa boca de autoridade. Repotacalhas. Para repreender o espírito de engano. Para repreender o espírito de confusão. Para repreender o espírito de pobreza. E declarar sobre a tua casa. Que os teus filhos serão salvos. Que o teu marido será salvo. Que a tua mulher será salva. Para profetizar e declarar dentro da tua casa. Que as bênçãos te seguirão. Darabai. E derrubar. Só que tem gente que está com o Israel. Sendo oprimida. E calada. Sendo perseguido e calado. Deus está dizendo. Até quando você vai aceitar essa situação. Eu sou o dono do ouro e da prata. Até quando você vai levar. Vai decantar concordar com essa situação. É tempo de sair da zona de conforto. É tempo de reagir. Vai decantar. Como assim? É tempo. Ebiá. E hoje de dobrar o joelho. E asga o coração. É tempo. Ebiá. E hoje de vir para minha casa. Não para observar. Não para marcar a presença. Ebiá. E decantar. Mas vim para adorar. Mas vim para ganhar. Mas vim para exaltar. Alabai de culpa. Mas às vezes nós estamos esperando chegar no limite. Para rasgar o nosso coração. Para rasgar a nossa alma. Eu sei que o Senhor me mostrou algo. Porque eu estava falando com Ele. Eu sei que o Senhor me mostrou o que estava no oculto. Porque eu estava buscando. Israel teve resposta quando buscou. Eu venho te chamar hoje. Para você buscar. Para você orar. Para você clamar. Você não vai sair de mão vazia. Você não vai sair sem resposta. Arapa da caia. Porque quanto justo. Abre a sua boca. Arapa e decanta. O Senhor abre os céus. Arapa e decanta. E traz resposta. Nós não queremos ser. Fantosques. Nós não queremos ser plateia. Nós queremos ser filhos. Nós queremos ser filhos. Arapa da caia. Arapa e decanta. Eu não quero vir preencher banco. Eu não quero vir. Arapa e decanta. Conquista a plateia. Mas eu quero. Arapa e a espiritual. Arapa e o Espírito Santo. Promovam neste lugar. Um coração quebrantado. Promovam neste lugar. Um coração arrependido. Um coração que sabe chegar diante do Senhor. E dizer. Pai entra nesta causa. Senhor me justifica diante dos meus inimigos. Senhor abre a ai. Me canta. Me livra das mãos dos meus perseguidores. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluia. Se louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes. Tem situações. Que eu quero que o Senhor trabalhe. E eu falo. Senhor. Eu vou entrar nesse propósito. Para o Senhor me honrar nisso. Senhor. Eu vou entrar nesse propósito. Para o Senhor visitar essa causa. E o que acontece com o povo hoje. É que o povo é assim ó. Estou precisando disso. Liga para o profeta. Estou precisando disso. Vamos lá na quarta do profético. Quarta profética. E vai ter alguém lá. Mas ninguém quer guerrear. Mas ninguém quer pagar preço. O Senhor está dando a libertação. Para Israel. Aquele povo estava cansado de sofrer. Mas quando o Gideão fala assim. Quem é que está com medo? Pode ir embora. Milhares de homens vão embora. Sabe o que acontece? Tem muita gente que chega na gente. Olha. Ora por mim. Porque está difícil. Ora por mim. Porque está assim assim. Aí eu falo assim. Então vamos guerrear. Tem uma guerra. Tem gigantes. Aí sabe o que faz? Desiste. Deixa para lá. Não liga mais. Não fala nada. Eu vim te perguntar quem é você. No meio desses soldados. Eu vim te perguntar se você faz parte dos trezentos. Que mesmo que a circunstância diga. Que não tem jeito. Que não tem jeito. Mas você está lá. Que mesmo. Que a quantidade está dizendo. É impossível. Mas você permanece. É gente que não tem medo de adorar. Mesmo se tiver alguém olhando. É gente que não tem medo de glorificar. Vai. E canta. Mesmo se tem alguém. Que te acha esquisito. Que te acha quadrado. É gente. Erebiá. E canta. Que obedece. Que vive. Que quer. E canta. Que vai. Que vai. Muitos são chamados. Mas pouco escolhido. Porque tem gente que está recuando. Rapada caia. Feche os teus olhos. Senhor Jesus. Neste momento eu te peço. Oh Deus. Para visitar pessoas aqui neste lugar. Senhor visitar pessoas. Obá. Rebiá-las com o coração machucado. Visitar pessoas com o coração. Rebiá-las empristecido. Ela pode caia. Tem gente que está no limite aqui. Pai. Tem gente que já chegou no limite. Levada. Mas e Espírito Santo? Essa prova. A rabada e a canta. Foi para gerar algo. Essa luta. Foi para gerar algo. Porque o Senhor está dizendo. Já é tempo de eu mudar essa história. Já é tempo de eu fazer uma reviravolta. Já é tempo. Rebiá e decanta. O inimigo é entender que foi eu que te escolhi. O inimigo é entender que foi eu que te separei. O inimigo é entender que foi eu que te escolhi. Fala com Deus neste momento. E ainda que a piqueira não floresça. E não haja tudo na frente. E o produto não viverá me tá. Todavia eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adoro. 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 Eu me adoro. E eu te adoro. É Nightmare. orçamentos agora por ebada cala pai de canta saiu com os teus anjos ebiar e canta agora de manaias venha lançar fora essa opressão na mente toca anjo toca anjo porque do jeito que chegou ebiar neste lugar não vai embora do jeito que chegou neste lugar não vai sair mas eu profetizo pai ebiar e canta senhora a libertação de toda opressão verebada cala nos pensamentos senhora o coração verebada caia e ainda que a figueira não floresca e não haja afronto na vida e o produto da oliveira me dá todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei e ainda que a figueira não floresca e não haja afronto na vida e o produto da oliveira me dá todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei aleluia aleluia olha aqui pra mim aleluia aleluia você isso Deus Ele te trouxe pra mudar a tua história para a pai de canta o Senhor tem um propósito na tua vida o Senhor está dizendo que você está vivendo processos o Senhor está dizendo muitas coisas que você tem passado é permissão dele mas o Senhor está dizendo é sobre medidas porque só eu sei até onde você é capaz de suportar é sobre medidas alabai de cova porque só eu sei remanaias até onde as tuas forças remanaias vai o Senhor está dizendo assim não espere apoio remanai de canta em pessoas não espere apoio no homem remanai de canta mas o Senhor está dizendo assim nesse tempo eu estou te ensinando remanai de canta a viver remanai de canta mediante a minha presença mediante remanai de canta o meu poder remanai de canta sabe o Senhor manda te dizer a presença dele te basta a presença dele te basta o Senhor está dizendo remanai de canta tem dia que você vem até sem força alabai de cova mas você tem clamado por alguém remanai de canta mas você está dizendo remanai de canta remanai de canta o Senhor vai visitar o Senhor vai fazer o Senhor vai mudar alabai de cova o Senhor está dizendo a tua oração alabai de canta a tua perseverança tem incomodado o inferno de uma tal forma alabai de canta o Senhor está dizendo isso tudo o que você está passando remanai de canta é porque remanai de canta você tem tocado aonde o inimigo estava com as mãos você tem clamado aonde o inimigo remanai de canta remanai de canta persevera alabai de canta porque eu tenho te capacitado alabai da caia eu vejo o anjo do Senhor passando um bálsamo no teu coração alabai de canta o Senhor eu profetizo em nome de Jesus do alto da cabeça a planta dos pés remanai de canta remanai de canta remanai de canta remanai de canta Senhor do alto da cabeça a planta dos pés alabai de canta Senhor remanai de canta visita os pensamentos dela porque eu repreendo tudo aquilo que o inimigo estava soprando remanai da caia toda a confusão mas em nome de Jesus remanai a fé remanai as forças porque o Senhor está me dizendo eu estou visitando os louvores alabai de canta vou eu levantar ela alabai da caia vou eu depiar eles da voz alabai de canta é minha adoradora é minha adoradora eu escolhi remanai da caia e ainda que a figueira não floreça e não haja fruto na vinte e o fruto da oliveira me dá todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei Senhor Jesus coloca a mão do teu coração o remanai da caia vai arranca a tristeza de coração hoje neste lugar arranca a tristeza arranca a tristeza o remanai da caia arranca a tristeza começa toca no coração ferido aí agora pode tocar toca mais forte toca mais forte rapaz da caia mais forte mais forte o remanai de canta espírito remanai de angústia remanai de canta solta esse coração aí agora solta esse coração aí agora solta esse coração aí agora alabai de cova solta esse coração aí agora alabai de canta em nome de Jesus remanai de canta eu repreendo essa angústia eu repreendo essa tristeza remanai de canta Eu repreendo essa dor Rebalabai de cova Rebiai de canta Labalai de canta Anjo toca mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Rebai de canta Rebai de canta Fala Senhor, tira aí agora Fala Deus, tira essa angústia do meu coração Rebiai de canta Eu já vou entregar Labai de canta Rebai de canta Rebiai de canta Que o Senhor está dizendo Só eu sei Rebiai, acho como está o coração Só eu sei Rebai de canta Rebiai de canta Deus está dizendo Esté, tem gente neste lugar Rebiaias Que o coração parece que está um vazio Rebai de canta Rebai de canta Anjo toca 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 aí Rebiai de canta Rebiaias Vai passando em cada fileira Vai tocando aí agora Vai tocando aí agora E vai arrancando essa dor Vai arrancando essa tristeza Rebiai de canta Em nome de Jesus E agora Labai de canta Para essa dor Para essa tristeza Para essa angústia Rebiaias Sai do teu coração E agora Em nome de Jesus Pai Toca aí no coração Da tua filha Arranca Jesus Essa dor Arranca Senhor Essa dor Arranca Senhor Essa dor E agora Labai de canta Arranca Senhor Essa dor E agora Labai de canta Labai de canta Pai Em nome de Jesus Pai Lança fora Senhor toda a dor Labai de canta Labai de canta O Senhor conhece o teu coração E ele está dizendo Eu te justifico Diante do homem Labai de canta Porque Labai de canta Labai de canta Labai de canta Labai de canta Eu sei da sinceridade Das tuas palavras Eu sei da sinceridade Do teu coração Labaias Mas tem gente Em tua volta Labai de canta Que não é convencido Pelas tuas palavras Labai de canta Labaias Mas eu tiro palavras Que machucaram Mas eu tiro palavras Que doeram Labai de canta Labai de canta Labai de canta E eu te digo Remaias Remova tuas forças Porque eu tenho Remaias Propósito E remaias De canta Sobre aquilo que eu Te entreguei Assim diz o Senhor Aleluia Aleluia Para o seja O nome do Senhor Louvado seja O nome do Senhor Louvado seja O nome do Senhor E palapai de canta Eu vou chamar Só algumas pessoas Aqui pra me encerrar Aquela irmã Que tava do seu lado Lá Camila Chama ela aqui pra mim Você irmão Que olhou pra mim Você também Que tá com a mão assim É Vem aqui por favor Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E pataca Essa menina do teu lado Isso Vem aqui Aleluia Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Aleluia Aleluia As tuas mãos As duas Senhor Jesus Pai Eu não conheço a tua filha Mas tu conheço O remanabai de canta Coloca fogo na minha mão O Senhor Tá desfazendo O remanabai de canta Projetos do inferno Preparado contra a tua vida Porque o Senhor Está dizendo O remanabai de canta Eu te coloquei num deserto Não pra ficar num deserto O remanabai de canta Mas o inimigo Tem te rodeado O remanabai de canta Nesse mesmo O remanabai de canta Deserto O remanabai de canta Pra mudar os teus pensamentos Pra gerar cansaço Pra gerar revolta O remanabai de canta Mas o Senhor Tá dizendo O deserto é necessário Pra te levar aonde eu quero O deserto é necessário Pra te fazer chegar No lugar que eu prometi Darabai de canta Mas o inimigo Rebiá e de canta Tem te feito olhar Pro deserto Rebiá e de canta E achar que não vai conseguir Chegar lá E achar Rebiá e de canta Que a promessa Não vem nunca Darabai de canta O remanabai de canta Mas tudo que era mentira Rebiá e de canta Do inferno Os teus pensamentos Eu tô tirando agora Rebiá e de canta O Senhor está dizendo Rebiá e de canta Eu tô colocando a minha marca Em nome de Jesus Pai A tua marca Rebiá e de canta Eu quero teu sangue Rebiá e de canta Tocando do alto da cabeça A tua dos pés Rebiá e de canta Rebiá e achando o projeto O Senhor Toda artimanha do inimigo E agora Rebiá e de canta Toca Jesus Toca no coração dela Toca Arcanjo espada A espada A espada A espada A espada A espada A espada Rapada calabai de canta Rebiá e de covalamai de canta Rebiá e achando o coração dela Aqui ó Rebiá e de canta Toca Toca no coração dela aí Agora ó Toca no coração dela aí Mais forte Mais forte Mais forte Eu quero aquilo Que o inimigo colocou No coração dela aí ó Aquilo que o inimigo Colocou no coração dela E agora Rebiá e ajudou a ordem Agora A toda bagagem A toda mentira A toda bancha Calabai, decalabai, decanta. Reviai, decanta para bater em retirada. Senhor, toca. Do alto da cabeça, a ponta dos pés. Rebalai, abai, decanta. Porque eu profetizo sobre a vida da tua filha, Pai. Ereviai, a sua reviravolta. Eu profetizo sobre a vida da tua vida. Ereviai, Pai, transformação, mudança. Rebalabai, decanta. Ereviai, decanta. E toca, Espírito Santo. Toca. Em nome de Jesus, Pai. Toda a serra. Ereviai, decanta. Todo o projeto de ficar preparado sobre a vida dela não prosperará. Assim, Jesus, Senhor. Senhor, visita a tua filha. Do alto da cabeça, a ponta dos pés, Pai. Toca na tua filha aí, ó. Rebalabai, decanta. Mais forte, Espírito Santo. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Reviai, decanta. Em nome de Jesus, Pai, visita a tua filha. Toca, Deus, do alto da cabeça, a ponta dos pés. O rebalabai, decanta. O Senhor está dizendo, eu estou tirando aqui, ó. O rababai, decanta. Eu estou tirando. O rebalabai, decanta. Rababai, decanta. O rababai, decanta. Rababai, decanta. A tristeza. O rebalabai, decanta. Eu entrei com o livramento. O rebalabai, decanta. O inimigo, o rebalabai, decanta. Tem feito de todas as formas. O rababai, de todas as maneiras. O rebalabai, decanta. A ramanaia, espírito, tem estado como Israel. Rababai, decanta. Tem passado. O rebalabai, de prova em prova. De livramento em livramento. O rababai, decanta. Mas sabe pra quê, filha? O rebalabai, decanta. Porque eu tenho uma obra no meio dos teus. Porque eu tenho uma obra no meio dos teus. Rababai, decanta. Mas antes, rebalabai, eu já faço uma obra aqui. Eu faço uma obra aqui. Rebalabai, decanta. Porque eu te chamei pra fazer a diferença. E quantas das vezes tem coisa que tu olha e não aceita? Quantas das vezes tem coisa que tu olha e tu não concorda? E rebalabai, decanta. Rababai, decanta. E tu tem fechado o teu coração. E ficado no teu canto. Rebalabai, decanta. Rebalabai, decanta. Mas, Erebiaias, eu quero te usar de uma maneira diferente. E eu tô tirando os teus lábios aí. Erebiai, decanta. Toda trava. Porque eu digo, eu vou te usar. Labadacai, abaias, pra falar. Eu vou te usar pra fazer. Labadacai, abaias, decanta. Grande é a fúria, porque grande é o propósito. Oh, Deus de poder. Deus de glória. Eu vejo algo do Senhor colocando nas tuas mãos. Aleluia. Senhor, emana, abai, decanta. O Senhor tá dizendo, eu sou Deus que visita o causas. Erebiaias, e a tua causa não é só uma. Labadacai, abai, decanta. Porque o Senhor tá dizendo, Labadacai, abai, decanta. Ela não descansa. Labai, decanta. Ela não baixa. Aguarda. Porque, Labadacai, abai, decanta. O meu espírito tem incomodado. Labadacai, abai, decanta. O remanais, pra aclamar. Labai, decanta. O Rebiaias, o Senhor tá dizendo, eu tenho algo pra ti. Derebadacaias, e tem um algo. Rebiai, decanta. Pra aquele, Labadacai, abai, decanta. Eu te digo porque o xereba, e decanta. Que dói mais em você do que lá. Eu xerebadacala, abai, decanta. Que parece que machuca mais em você do que lá. Darabadacai, abai, decanta. Rebiai, decombe. É por causa da tua oração. Derebalabai, decanta. Derebalabai, decanta. Que eu entrego. Xerebiai, decanta. Filha, o que eu tenho, Rebiai, decanta. Labaias, pra ti é bom. Mas o que eu tenho pra que ele é melhor. Labadacai, decanta. Porque Rebiaias, tu sabe. Labai, decanta. Que é necessário. Tu sabe. Labai, decanta. Que é necessário. Debalabai, decombe. E tu tem falado, Senhor. Eu não aguento mais ver isso. Labadacai, abai, decanta. Anderás. Labai, decarabai, decanta. Tu sabe. Erebanai, esse que eu não chamei pra viver debaixo de humilhação. O Rabadash. Furemiai, decombe. Olha o meu espírito, ó. Toca aí, Deus. Toca. Arranca a tristeza aí do coração dela. Arranca, Senhor. Ebiai, decanta. Labai, decombe. Fortalece tua filha. Olha eu te enchendo. Olha eu te enchendo. Olha eu te enchendo. Labadacalabai, decanta. Em nome de Jesus, o Senhor profetiza essa vitória. Sobre a vida da tua filha. Amém. 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 Amém.